Oi, boa tarde. Então, é um misto de alegria e de um pouco de medo, né? Porque muita novidade chegando num momento, mas com muita certeza de que a gente vai buscar, mesmo que seja de uma forma breve, mas buscar fazer a diferença nessa semana que a gente está aqui. Nós estamos comemorando o Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher, e muito importante a gente estar nesse momento aqui, à frente da presidência da Câmara de Vereadores, exatamente para a gente também poder tratar sobre isso, sobre a violência, sobre o feminicídio, para a gente buscar, de uma certa forma, dar um basta em tudo que vem acontecendo e para trazer mais mulheres com capacidade para estar à frente das mudanças na política pública. Agora, vereadora, evidente que essas pautas são pautas importantes, como o feminicídio, que são dados aí que crescem a cada dia. A gente destaca isso aqui na nossa programação rotineiramente. Mas esse momento histórico que nós vivemos, onde uma mulher toma posse do Legislativo, não havia acontecido antes, né? E eu queria saber mais ainda as impressões que a senhora tem colhido, não só do público externo, do munícipe da capital, mas também das pessoas que atuam dentro da casa, às vezes funcionários de carreira, que estão acostumados a ver, né, às vezes até em outras palavras, né, uma panelinha ali no comando, né, passa governo, entra governo, fica essa panelinha. Mas o que a senhora tem visto de impressão nessas primeiras horas, tanto do público externo como de quem atua, quem milita na Câmara de Vereadores? Então, é tudo muito novo para a política, as mulheres estando presentes, né? A gente não pode esquecer, como você mesmo colocou, que vão fazer três séculos de existência do poder legislativo e nenhuma vereadora até então havia sido presidente da Câmara. Nós sempre tivemos nas legislaturas uma mulher à frente, como vereadora, porém, nenhuma como presidente. E nessa última eleição, nós tivemos cinco mulheres que assumiram a Câmara de Vereadores, de 23 vereadores, sendo que uma delas é uma coletiva. Então, a gente vem demonstrando e ocupando os nossos espaços com responsabilidade e com as nossas bandeiras, buscando sempre fazer com que elas se sobressaiam perante as bandeiras já existentes aqui do poder público. Os homens, muitos deles têm aceitado muito bem isso, têm sido muito parceiro da gente, têm gostado dos objetivos e das bandeiras que a gente vem trazendo, porque são bandeiras bastante sociais também, mas também com uma visão do melhor para a cidade no contexto geral. E eles têm abraçado isso com a gente e feito um trabalho bastante parceiro. Há algumas contrapartidas, mas que a gente consegue também, já como é um jogo político, como é algo que se aprende, que se faz trocas, a gente está interagindo, buscando sempre o melhor entre os grupos. Com certeza. Além dessas pautas que a senhora citou aí, que são pautas que movimentam a atenção pública das mulheres, a senhora milita numa pauta bem interessante, que é a pauta dos animais. E eu queria entender que marca que a senhora quer deixar nessa passagem, como presidente da Câmara de Vereadores, principalmente nessa pauta, que é a pauta que a senhora mais defende com unhas e dentes. Eu sou protetora de animais há 25 anos e a gente tem uma luta muito grande para que os animais também sejam vistos, não só na época eleitoral. A saúde animal está muito relacionada com a saúde pública. Trabalhos de prevenção que precisariam ter sido feitos como a castração em massa, que seria o controle populacional, deveriam ser sempre seguidas. Porém, a gente não teve uma continuidade disso e a gente acabou tendo uma perda muito grande. E quanto mais animais nas ruas, mais zoonoses, mais sofrimento, mais tristeza, mais desamparo. A gente veio de uma situação de COVID, onde as pessoas perderam suas casas, seus empregos e automaticamente também acabaram deixando os seus animais para trás. Então, também precisa fazer um trabalho de conscientização, de educação, de entender que aquele ser também faz parte da tua família e tem que estar com você nos momentos bons e nos momentos ruins, nos difíceis e nos fáceis. Nós moramos dentro de uma ilha e por ser uma ilha, a gente precisa entender que as pessoas vão e vêm com muita frequência, porque elas têm sonhos e elas acreditam que dentro dessa ilha elas vão realizar os sonhos delas. E nem sempre isso é possível. E aí elas se frustram, frustram e vão morar na rua ou vão embora e acabam deixando para trás os seus animais. Então, a gente quer trabalhar muito essa coisa, seguir trabalhando campanha de política pública, respeito a qualquer tipo de vida, porque se as pessoas aprenderem a respeitar os animais, elas vão aprender a respeitar as mulheres, os idosos, as crianças. É um ciclo de responsabilidade com o todo. É uma saúde única, por assim dizer. Há projetos hoje que estejam, não vou dizer bloqueados de certa forma, mas projetos que estejam emperrados, vou usar esse termo, que tratem dos animais, aí no legislativo que a senhora pretende destravar, porque agora a senhora está com esse poder de destravar alguns projetos. Então, os projetos que a gente vem fazendo, a gente tem tido muita parceria com a prefeitura, porque o prefeito abre o espaço para a gente dialogar, para a gente trazer melhorias. Então, nós temos, a gente não tem, não dá para dizer que há coisas travadas, há coisas que a gente pode, na realidade, fazer melhorias para ampliar. E isso tem sido muito tranquilo, a conversa com o prefeito Topazio, porque ele tem esse olhar sensível para a causa animal. Ele adora bichos, ele tem vários animais. Então, ele sempre se colocou muito à disposição para estar aberto, para a gente poder fazer mais e melhor para os animais. Tá certo. Vereadora, para a gente encaminhar aqui, nós estamos conversando com a vereadora Pri Fernandes, que é presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis em exercício. A senhora apresentou um projeto que está rendendo muito debate na cidade, que quer mudar uma legislação que já está imposta há cerca de 20 anos, que trata do número, limite de animais por domicílio. E a senhora quer aumentar esse limite de animais por domicílio. A proposta prevê um limite de 10 por domicílio com a necessidade de autorização da prefeitura via DIBEA quando o morador tiver mais do que uma dezena de animais em casa. Atualmente, o desconhecido decreto 1355, em vigor desde 2001, considera o máximo de 5. Mas esse limite de 10, por exemplo, ele é estabelecido para qual tipo de residência? Então, na realidade, quem vai fazer essa verificação em relação ao tipo de residência que pode receber ou não esses animais vai ficar por conta do CCZ, juntamente com a DIBEA, de verificação de caso por caso. É importante a gente ressaltar que quando a gente fez isso, todos nós, praticamente, não digo só protetoras, mas as pessoas, no geral, elas já estavam fora desse regramento, desse decreto há muito tempo. Porque a gente fala em cinco, mas são cinco animais, então isso engloba tudo, cão, gato, coelho, né? Enfim. E a gente está tentando dar um suporte jurídico legal para as pessoas que tenham esses animais para que tanto elas possam ter e não serem incomodadas quantos animais estiverem em situação de boa saúde, porque a gente tem que, em primeiro lugar, nisso tudo, é pensar no bem-estar desses animais. Porque a gente tem que entender que não adianta, às vezes, você ter amor, mas você não ter um espaço adequado, você não conseguir alimentar esse animal direito. Pois é. E o meu questionamento é nesse sentido. A lei não prevê qual é o espaço adequado para esses animais? Esse é o questionamento. Porque a senhora quer elevar para 10. hoje é 5. Mas o que diz o texto em relação ao espaço adequado para esses animais? Porque a senhora falou que vai de caso a caso, mas quer dizer, a lei não prevê o que é o básico, o que é o espaço ideal para esses 10 animais? O básico, na realidade, o básico da nossa lei é que você tenha condições de manter esses animais dentro da tua casa. Eu vou te dar um texto meu mesmo. Eu moro num terreno com 364 metros quadrados e eu tenho hoje na minha casa 11 animais, sendo que uma cadelinha está prena. Então, a hora que nascer os bebês vão ter uma média de 15 animais no meu terreno. Eu tenho o espaço, eu tenho a condição financeira e eu tenho o suporte para dar para esses animais. Eles vão estar numa situação de boa qualidade. Então, assim, vai muito do que a pessoa vai poder oferecer para esses animais. nós temos pessoas que, infelizmente, elas têm muito amor para dar, mas, às vezes, elas não têm nem o que elas próprias comerem. E aí, essas pessoas que se estiverem acima do... Não é um limite porque a gente... Foi uma base que a gente colocou ali para ter uma noção porque foi feito mais ou menos um estudo assim. Quem costuma ter até 10 animais? Quem tem acima de 10 animais? Hoje em dia, um percentual de 15%, 10, 15% das pessoas que têm acima disso. Então, essas pessoas, a gente poderia, entre parênteses, dizer que são exceções. Então, a gente iria trabalhar com essas pessoas para a gente poder dar segurança jurídica para elas, para a gente poder ter certeza que esses animais estão bem de saúde, estão bem alocados e até para a gente também dar um suporte para os vizinhos porque a gente também tem que entender e respeitar que o meu limite vai até onde começa o limite do outro. A senhora colocou uma regra de corte ali de 10 animais, essa é a realidade. Mas não há hoje na lei, pelo que eu percebi, um direcionamento, vou colocar dessa forma, do que é um espaço adequado para ter 10 animais. Isso não há. O que há é que a pessoa vai ter que comprovar se ela tem condições ou não. E aí vem um outro questionamento. Por exemplo, a pessoa tem lá 20 animais em casa num terreno. Vamos usar aqui o mesmo exemplo da senhora. 20 animais num terreno. Mas ela vai dizer assim, olha, eu pessoalmente não tenho condições de pagar do meu bolso, mas eu recebo doações para manter os animais. Só que aí a doação às vezes vem, às vezes não vem, tem essa situação. Como é que vai se analisar caso a caso? Porque me parece que às vezes vai ter tipo de casos que vão ter que ser analisados especificamente. E aí como é que não vai se criar, por exemplo, uma injustiça? Ah não, estou sendo injusto com a senhora que recebe doações ou estou sendo injusto com aquela pessoa que pode ter. Como não criar injustiças nesse cenário? Então, uma coisa que eu preciso que fique bem claro e que para, infelizmente, algumas pessoas a gente não sabe se isso não está claro ou se não se quer esclarecer. Ninguém está aqui para caçar ninguém em relação à proteção animal, porque eu também sou protetora de animais. Já passou por mim mais de 2.500 animais nesses 25 anos de proteção. E eu continuo fazendo isso, resgatando também. Então, o que a gente precisa entender é que ninguém está ali para fiscalizar, para prejudicar protetor de animais, para prejudicar pessoas que querem o bem desses animais. O que se precisa saber é se esses animais estão tendo as condições que eles precisam para viver e se a pessoa está tendo um suporte. até porque não é do interesse do órgão fiscalizador ir lá e tirar bicho de ninguém. Até porque, vamos ser sinceros, os protetores de animais fazem o serviço que o poder público não faz. O poder público não dá conta. Hoje, existe um órgão da prefeitura que é a Dibéia que teria um espaço teoricamente para 120 animais e hoje tem mais de 200. E isso não é qualidade de vida. então a gente não quer sair lá caçando bicho para jogar dentro da Dibéia porque a Dibéia não vai virar um depósito. A gente não quer que a Dibéia vire um depósito. Pelo contrário, a gente quer que se doem mais e mais os animais. Então, ninguém está ali para ir lá e dizer você está com 30 animais e não tem condições. Então, vamos tirar 20 de você. Pelo contrário, essas pessoas que tiverem a mais, mas tiverem um espaço adequado, tiverem uma visão de amor e cuidado, por que a Dibéia não oferece o suporte para essa pessoa manter esses animais? Está entendendo? Ninguém aqui está querendo prejudicar ninguém, pelo contrário. Por exemplo, ninguém vai na minha casa e vai tirar os meus animais. Porque eu trabalho, eu ajudo os meus animais, eu tenho pessoas também que ainda ajudam na proteção animal à minha causa porque me conhecem já de 10, 15 anos de atuação em Florianópolis. Então, ninguém aqui está querendo prejudicar protetor ou pessoas que tenham mais do que 10. Pelo contrário, a gente quer legalizar e para poder saber quem precisa de ajuda e quem não precisa de ajuda. Porque quem precisar de ajuda, a gente vai buscar dar esse suporte, essa ajuda. É isso. É o que a gente trouxe e que a gente está tentando algumas, infelizmente, distorcer. A gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer tirar bicho de ninguém até porque não tem onde colocar. Por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando com a vereadora Pri Fernandes que é presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Florianópolis sobre a lei que ela está colocando aí em debate na cidade, está gerando muita discussão sobre ter até 10 animais num espaço desde que a pessoa tenha condições de cuidar desses animais, tenha condição financeira de oferecer a estrutura necessária. Por exemplo, teve aqui um caso recentemente que chamou a atenção, foi nos ingleses, de cachorros que são cuidados por moradores que mordem as pessoas. São cachorros que vivem ali num candomínio que é chamado. Aí se pergunta quem é o responsável quando há cachorros assim que são cuidados por várias pessoas hoje em Florianópolis? Até para orientar, haja vista que são vários casos de pessoas que dizem que os cachorros avançam, mordem, enfim, quem é que é responsável por esses animais hoje? Quem responde por eles? É o protetor? É a prefeitura? É a DIBÉ? Quem é o responsável? Então, olha só, eu não sei se você sabe, mas existe uma lei municipal que garante o animal como cão comunitário, o animal como comunitário. Por isso exatamente existem essas casinhas onde os cães habitam. Geralmente, protetores que moram ao redor ou simpatizantes ou pessoas do próprio bairro acabam, entre aspas, assumindo a responsabilidade no sentido de alimentar esses animais, da água, proteger. E esses animais, quando eles estão sobre essa guarda, eles têm todo o amparo da DIBÉ. Inclusive, eles são castrados, microchipados e alguns recebem na própria casinha o certificado selinho de que é um cão comunitário. Então, como não existe o espaço para se colocar tantos animais dentro da DIBÉ, para não se virar exatamente o que a DIBÉ já foi há alguns anos atrás, que era um depósito de animais, a gente tem tentado fazer todas as formas de acesso para que esses animais sejam direcionados ao cuidado da comunidade, o que é muito importante, porque nós temos que entender que sociedade civil também tem uma parcela de responsabilidade nisso e a gente tenta nesse meio dar o suporte. Então, esses animais, eles são amparados por lei, tem um protetor que protege ou uma pessoa que é simpatizante. Infelizmente, nós temos pessoas nas comunidades que não gostam, eu acho que a gente tem que respeitar, só que o que acontece muitas vezes? Essas pessoas, elas ficam no só não gostar. Essas pessoas partem para jogar pau nesses animais, já teve casos no norte da ilha que incendiaram casinha desses animais. Então, assim, vamos lá, o animal está na rua por quê? Porque quer? Não. O animal está ali na rua por irresponsabilidade do ser humano que não foi capaz de cuidar e dar o destino certo quando ele deixou de gostar de querer ter esse animal. Ok? Temos também uma responsabilidade, não podemos ignorar isso, do poder público que demorou muito tempo para entender que precisava fazer um controle grande, focado de castração, de controle de natalidade, porém, a gente não pode ficar achando culpados agora para isso, a gente precisa achar soluções. E as soluções são poder público e sociedade civil atuando em conjunto. Mas se o cão comunitário morde alguém, por exemplo, a responsabilidade é de quem? É do cuidador? É. É do cuidador. O cuidador responde diretamente pelo cão? Sim. Está certo, então. Vereadora Pri, a gente já está com o horário estourado aqui, a gente vai convidar a senhora para uma outra vinda aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Eu agradeço demais aqui a sua participação, boa gestão aí nos próximos dias à frente da Câmara Municipal de Vereadores da Capital. E eu posso só dar um finalzinho? Claro, claro. Eu acho muito importante, a gente nunca teve essa oportunidade, tanto enquanto mulher como enquanto protetor de animais. Então, a gente tem esse momento para discutir, para melhorar e para buscar coisas realmente concretas, tanto para as mulheres quanto para a proteção animal. E esse momento não é o momento da gente guerrear entre a proteção animal, é o momento da gente se unir. Nem sempre o que eu penso vai ser o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa pensa. Mas eu acho que todas nós temos um foco que deveria ser o animal. Então, a gente tem que sentar e conversar. E sempre, indiferente de eu estar como presidente ou não, as portas do meu gabinete sempre estiveram abertas para quem quisesse dialogar e não criticar no sentido de criar polêmicas que não existem. Então, a gente está aqui só para isso, para construir um mundo melhor de se viver, para os animais e para as pessoas. Tá certo. Obrigado, vereadora. Um forte abraço para a senhora. Uma boa gestão nos próximos dias. Muito obrigada. Um abraço. Tudo de bom. Agora, 3 horas e 36 minutos aqui no SC News.